E aí galera do YouTube, beleza? Anola aqui, seja bem-vindos a mais um vídeo. Bom pessoal, hoje estamos aqui pra trazer mais um vídeo no canal. Agora a gente vai começar uma série aqui, que vocês estão vendo toda essa galera aqui. Eles estão gravando, a gente se reuniu aqui pra gravar um... Basicamente é um... tipo um hardcore com um luck block. E a galera tá toda ali, e eu não vou perder tempo. Eu vou vindo logo pra cá, deixa eu até ver se o som do meu jogo tá muito alto. Pra vocês não ficarem ouvindo as paradas muito altas. Eu deixei eles pra lá, e a gente vai seguir esse caminho aqui, ó. E... velho, já achamos, velho, uma vila de NPC. E é claro, eu esqueci de falar pra vocês. Se vocês estiverem gostando da série, que no caso vai ser dividido em vários episódios. Eu não sei em quantos episódios certamente vão ficar. Mas vai ser bem provável que seja por volta de... Quando a galera for morrendo assim e tal, e for sobrando. E a gente precisa achar o ferreiro dessa vila aqui, né pessoal? Cadê? Aqui é o ferreiro. Achei, 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 achei. Tem que pegar logo, porque eu não sei se eu vi alguém vindo pra cá. Mas aí a gente já pega logo esse baú. E não tem nada. Isso é bem estranho. Eu acho que alguém deve ter pegado isso aqui, ou deve ter pego, sei lá. É porque... Antes de começar a galera limpa aqui pra, sei lá, ninguém começar com nenhuma vantagem e coisa e tal. Eu já peguei essas madeiras aqui, pra ir já ficando na frente da galera. E mano, esse mapa aqui é um tanto quanto que pequeno. O spawn é ali, e aqui já é um negócio. Eu acho que eles colocaram bem na beiradinha logo. Então, eu acho que vir pra cá não foi um bom local, na verdade. Então, já já a gente vai caminhar pra ali. E vamos ter que achar algum lugar, ou alguma caverna pra gente tá minerando, tá ok? Então, beleza. Se vocês quiserem, pode passar no canal da galera, que vai tá aí na descrição também. Pra tá vendo as visões. Eles estão... Tá todo mundo gravando que tá aqui. É eu, o Rick, a Isa, o morcego e o Gabriel. Então, passa no canal, galera. Dá uma força lá. E é nóis, beleza. Então, bora continuar aqui. Era pra ter mais gente, só que nem todo mundo conseguiu gravar. Eita, velho. Ó, dei mancada aqui. Dei mancada aqui, velho. Então, tá bom. Bora aqui. A gente vai fazer um pouco mais de madeira. Vamos fazer nossos itens logo aqui. Que depois, quando a gente entrar numa caverna, eu quero já ter as paradas tudo feitas. Pra gente já ficar certinho, né? Com as paradas tudo bem de boinha. E depois, cara, é só matar todo mundo, velho. Então, beleza. Vamos tentar pegar essas pedras aqui agora. Eu acho que 18 tá bom. A gente só vai fazer todas as ferramentas necessárias. Que no caso é pá, pedra. Ou pá, é pé. Pé, tipo, pedra. É uma ferramenta bem necessária. E vocês perceberam aqui que a gente tá com um pouco de Lucky Block. Eu só vou abrir essas Lucky Blocks no segundo episódio. Quando a gente já tiver Full Iron. Ou se a gente ficar Full Iron nesse, eu provavelmente abro uma ou duas Lucky Blocks. Então, a gente vai caminhando pra cá agora. Eu já... Não, eu não vou matar porco. Porque também, pô, sacanagem. Não, brincadeira. Eu não vou matar porco. Porque a gente já tem bastante comida. A gente pegou um pouco de... Dá aquelas paradinhas de... De batata ali na plantação e tal. E também a gente, no caso, já tem aqui um pack de pão que a gente começou. Então, cara. A gente não vai precisar de comida. Eu acho que a série toda, né? Acho que a série toda a gente não vai precisar de comida. Então, a gente vai continuando aqui. Na moralzinha. Cavalo, mano. A gente podia tentar dominar um cavalo. É pena que a gente não tem maçã, né? Mas, quem sabe? Depois a gente volta aqui. Pega um cavalo pra gente ficar correndo aí. E se locomovendo mais fácil aqui. Velho. Eu não acho nada. Nenhuma caverna pra gente minerar. É sério isso? E esse mapa aqui, eu não sei. Eu tô achando ele muito pequeno. Sério. Ó, porque ali era um limite. Aqui já é outro. E, mano. Se for só um negocinho pequeno desse aqui. Vai ficar muito fácil achar a galera. Sério. E eu não falei pra vocês. Mas, nesse primeiro episódio. Não vai tá valendo matar a galera. É porque nesse primeiro episódio. Tá todo mundo muito fraco. Ou seja, se a gente for um PVP de espada de pedra aqui. Vai todo mundo morrer muito rápido e tal. E também. Eu não sei ao certo. Mas, eu acho que parece que não vai tá valendo item de luck. Se não valer item de luck. Vai ser sacanagem. Porque, mano. O item de luck é o mais forte que você pode conseguir aqui. Tá ligado? Então, você vai pegando altos itens de luck aqui. E aí, você fica forte. Mas, se não puder. Não tem problema. A gente vai assim. A gente ganha do mesmo jeito. E a gente vai ficar fortão e bolado. E eu queria tá aproveitando esse tempinho aqui no vídeo. Pra pedir uma ajuda pra vocês. O canal tá quase chegando em 15 mil inscritos. E eu queria que cada um de vocês que estão vendo esse vídeo. Mandasse o canal pra um amigo. Pra justamente tá ajudando a gente. A chegar rápido nos 15 mil inscritos. Vai rolar um sorteio de Minecraft original. Quando a gente chegar. Então, por favor. Eu conto bastante com a ajuda de vocês. A gente deu uma volta no spawn. É, ali é o spawn mesmo. Então, pra esse lado aqui. Alguém deve ter vindo pra cá. Ou seja, se tiver alguma coisa. Eu acho que não vai mais ter nada. Se tiver, alguém já pegou. Tá ligado? Ó, a gente tá caminhando aqui agora. E é, como eu deduzi. Esse mapa é bem pequeno. E não tem caverna. Por enquanto, não tem nenhuma caverna. Que eu vi. Eu fui pra lá. Eu fui pra lá. E não achei nada. Isso é o tanto que eu suspeito. Porque, mano. Não tem caverna em um mapa. Isso é chato. Tá ligado? Velho, isso aqui é estranho, mano. O que que é isso aqui? Então, vamos aqui. Ó, parece que alguém já abriu uma Lucky Block aqui. Parece que alguém já abriu uma Lucky Block. E tá ficando de noite. Vai aparecer mob. Pessoal, a gente precisava achar uma caverna. Tipo, agora. É agora mesmo que a gente precisava. Sério. Ah, e eu esqueci de falar pra vocês, né. Como é negócio de herói. Atacado é um com herói. Não sei se vocês perceberam. Mas é que eu tô de Thor. Então, se a gente encontrasse algum negócio que desse uns raiosão legal. Seria bacana, né, velho? Seria legal se a gente encontrasse alguma coisa que mandasse raios. Ó, tem uns buracos aqui pela areia. Isso é bem estranho. Eu acho que alguém já passou aqui, velho. Não tem como, ó. Tem um buraco ali, um ali e um aqui, mano. Alguém já passou por aqui, ó. Outro buraco aqui. Eu não sei se no Minecraft e em outros biomas pode ter algum tipo de coisas aqui. Mas, velho, eu acho que não. E a gente já passou por aqui e não tem nada de caverna. Eu acho que esse mapa não vai ter nenhuma caverna. A gente vai ter que ficar só por conta das Lucky Blocks mesmo. Então, vamos sem medo, né, galera? Vamos sem medo. Pessoal, eu vi a galera comentando que lá pro segundo episódio também, eles estavam afim de fazer uma casa. Então, eu quero que vocês façam um negócio pra mim. Tipo, eu não vou ter tempo de ficar olhando. Até porque eu acho que não pode ficar vendo o episódio da galera. Ou seja, eu preciso que vocês façam um favor pra mim. Vai no vídeo da galera e, tipo, lá pro segundo episódio e tal, a gente já passou por aqui, tá? E se eles tiverem algum tipo de casa ou algum tipo de... Olha, parece que a Isa saiu do jogo e ela deve ter caído. Já, já ela entra. Ela entrou de novo. E, tipo, se eles tiverem algum tipo de casa, eu quero que vocês comentem que a tal pessoa tem uma casa em tal lugar. Uma base secreta. Que não vai mais ser secreta porque vocês vão falar pra mim e nós vamos lá matar a galera, velho. Porque eu acho que eu vou abrir um Lucky Block agora. Eu acho que vai ser a única coisa que eu vou poder fazer, galera. Então, ó, botei um Lucky Block e sai correndo. Um Creeper, um Creeper. Caraca! Meu Deus, corre. Nossa, veio um Creeper. Ah, mano, sério que a primeira Lucky Block veio isso? Ah, não tô acreditando, mano. Ah, mano. Primeiro que eu podia ter morrido, caiu um raio na minha cabeça. Segundo, que tem um Creeper super forte ali. E terceiro, cara, que... Mano, não veio nada de bom. Eu vou abrir outra e eu só vou parar de abrir o Lucky Block. Quando vier alguma coisa, mais ou menos, velho. Essa aqui é a Lucky Block de sorte zero. Então, eu acho que eu dei vacilo, não peguei Lucky Block em boa. Ó, ah, fei todos os itens. Eu vou abrir outra. Opa, opa, que que é isso? Nossa, velho, o esqueleto aí, o cara mostra a Lep, mano. O cara me assusta. Velho, como tem mais gente nessa série e eu já tô com medo, aí o esqueleto vem e tenta me atirar uma flechada dessas, mano. Como é que o cara faz isso comigo? Como não tem nenhuma caverna, eu acho que a gente vai ficar só por conta de abrir o Lucky Block mesmo. A gente vai ficar por conta de abrir o Lucky Block. Ou então, a gente pode fazer aquela velha e antiga tática, que é a tática do túnel, né? Então, peraí, vamos fazer assim, ó. Eu vou abrir o último Lucky Block. Deixa eu ir pro lugar mais aberto. Aqui tá bom. A Isa morreu! A Isa morreu! Ah não, galera, eu não acredito que ela morreu. Será que foi pra lá? Vai que ela morreu pro Creeper que a gente spawnou. Aí aquele Creeper vai ter valido a pena. Sério, vamos só ver ali, rapidão. Se eu não me engano, foi bem aqui que a gente... Ah não, o Creeper ainda tá ali, galera. Então não foi ele. Ou seja, se mais alguma pessoa morrer aqui, a gente já pode ficar entre o pódio, né? De terceiro, segundo ou primeiro. Então, peraí. Aqui já é um campo aberto. Então, se é um campo já é aberto, né, dona? Meu Deus. Então, cara, vamos abrir isso aqui e cai... Não, pera. É medo. Eu tô com... Velho, só tá vindo azar. Sério. Veio o Creeper, azar. Veio a flor, é neutro. É, velho. Mas é um azar porque, pô, não vem nada de sorte, então pra mim é azar. Então, bora fazer isso aqui. Eu não quero morrer nesse episódio. Sério, juro que não quero. Então, bora fazer aqui um poço. Galera, esse é o momento. Esse é o momento. Se a gente morrer aqui... Se a gente morrer nesse poço... Acabou. Esse poço aqui tem uma possibilidade. Deixa eu matar esse Creeper. Oxe, tio, tá tirando nós? Nós é zumbi, irmão. Nós é Creeper, não. Tá ligado? Nós fazemos proceder, maluco. Mas, então, vamos fazer o seguinte. Eu vou terminar esse vídeo por aqui. Eu espero que todo mundo tenha gostado. E no próximo episódio, a gente vai abrir aquele poço. E se a gente morrer, já é o último episódio. Então, cara, por favor, chapa o leto like. Deixa um like aí pra gente saber se você tá gostando dessa série. Se eu posso continuar. E, cara, ó. Eu sou o Thor, velho. Então, acho que o Thor merece um like. Eu vou até ficar de marchada aqui na mão. E spawnar vários... Vou até matar esse cara aqui com raio, né, velho? Então, beleza. Eu vou terminando esse vídeo por aqui. Me segue lá nas minhas redes sociais que eu vou estar falando aqui. Tipo, se eu morrer e não tiver postado o vídeo antes. Aí você já sabe. Pô, ela morreu, velho. Pô, que sacanagem. E esse creeper tá tirando... Esse creeper. É um creeper sim, olha. Esse zumbi tá tirando bastante vida de mim. Então, eu vou terminar aqui logo. Porque já a gente vai abrir o poço. E no próximo vídeo a gente se vê. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. E tchau. Tchau.